Sozinho pra mesa de um bar Carente demais de atenção Com os olhos cheios de lágrimas E a garota sempre igual meu coração Inspirei, disse Desce uma doce, amor, e uma garrafa de carinho Por favor Aí o gás só vê se desculpa Falando que amor e carinho não tem no frizz e no bar Se não tem amor e carinho, desce, beijar e vinho Desce, desce, desce com amarelinho Desce, 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 chapa no bodinho Com a boca, cuide e encontro Se não tem amor e carinho, desce, beijar e vinho Desce, desce, desce um amarelinho Desce, 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 champanhe no bodinho Vamos beber pra não chorar Açaí no fundo 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 4, 3, 4, 1, cray,なくcar Gente, desce, parle,AH, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2,ändis de grs Desce, desce, desce um amarelinho Desce, 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 champanhe no bodinho Vamos beber pra não chorar Se não tem amor em carinho, desce, semeja de vinho Desce, desce, desce um amarelinho Desce, 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 champanhe no bodinho Com amor, tá ruim de ir encontrar Se não tem amor em carinho, semeja de vinho Desce, desce, desce um amarelinho Desce, 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 champanhe no bodinho Vamos beber pra não chorar Oficina do Rapazão Evolutio, áudio e design Alô Marconi, meu parceiro Quequel dos Prazeres Deputada Federal Xerida Objetivo, assessoria contábil Juninho, posto, João Butati, posto, Cândalo Comercial e com o Vinícius, é Loureiro Auto, frio, refrigeração, automotiva